Ônibus da Catarinense cai em barranco na BR-277 em Cascavel, no Paraná. Agora, no nosso canal. Um ônibus da Autoviação Catarinense que fazia a linha Foz Iguaçu para Florianópolis acabou saindo da pista na noite desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, e caiu em um barranco nas margens da BR-277, na cidade de Cascavel, no interior do Paraná. Conforme informações obtidas, a barra de direção do veículo quebrou no momento em que o motorista perdeu o controle e saiu da pista, em área onde ocorrem obras para instalação de terceira faixa. Um ônibus substituto que tinha como destino final a cidade de Florianópolis foi enviado após três horas, a fim de retomar o transporte dos passageiros. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e orientou o tráfego na rodovia. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Canal Motorista Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. A Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária.